PENSAMENTO 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 Faz dias em que parei pensativo No meu quarto modesto E aconchegado Rebentei tímpanos a tentar escutar Algo puro e pensativo Quando o que ouvi me intrigou Além de amor O ser humano precisa de sentir saudade Sim, é verdade Não é nenhum historiador Mas sentidora Não é nenhum famoso Mas aquilo que ele diz Quase que faz dele alguém famoso Isto me intrigou porquê? Porque sem necessidade Mas intencionalmente Conheci um rapaz de rua Um ninguém Um amante de poesia Que tenta fazer algum tipo de frases rimadas Conjugações de verbos em tempos passados Que se adaptam para o futuro Que estamos a viver no presente E o que ouvi dele foi O amor O amor é o ato mais mal pensado que existe Um metafórico disse que precisamos sentir saudade Mas um ninguém Um simples amador Disse que o amor É o pior que podemos pensar Não sei o que pensar Talvez porque sempre que penso Eu penso numa princesa Numa sereia Numa perfeição Em alguém não interessa Que fez deste poeta amar Chorar Sentir Lutar E desistir Esvaziei a mente Deitei tudo a perder Perdi a inteligência num parque Quando conheci o amor O recebi de braços abertos Quando o escondi no meu peito Do mundo inteiro Para que a ganância do homem Não me roubasse Mas escondi o mal O amor roubou-se ele próprio Deixou de ser amado Mas Nada dura para sempre Também ouvi um certo poeta dizer Esperei Corri Procurei Faz tempo que procurei-se tal amor Sei onde ele está Mas é impossível chegar lá e tocar-lhe Tudo o que disse foi ouvido Foi contestado Foi amado E no fim Foi apagado Já perdeu a piada O final de ser sempre feliz Sou a prova disso vivo Vivo como quem diz Já passou tempo suficiente Para ter acordado E estar vivo Mas depois de o coração partir E partir o sentimento Supérfluo do amor Eu estou mais adormecido E morto Do que a bela adormecida Ambos temos veneno Que nos enfeitiçou E nos deixou fora da realidade Isso é certo Procuro no mapa sempre Que saio de casa Onde irei desencantar Um novo sentimento Pego nas páginas amarelas Em busca de números perdidos no tempo À espera de serem contactados E assim Serem redescobertos E renascerem Uma última vez Esqueci-me Que o que não consigo esquecer É ter que esquecer Tudo o que passei contigo Um dia eu volto Eu juro que volto Não para o amor Mas para o sentimento Mais acima disso O que é? Estou de partida À procura desse sentimento O que é que é? Então, vamos lá